Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor em mim me doeu a culpa sua, samba meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba no seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor em mim me doeu a culpa sua, samba meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba no seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor em mim me doeu a culpa sua, samba meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba no seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor em mim me doeu a culpa sua, samba meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba no seu lugar 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 Legenda por Sônia Ruberti